Música Quer hora melhor pra uma conversa? Time no meio certinho da tabela em 12º lugar com 14 pontos em 11 jogos. Foram 2 empates, 5 derrotas e 4 vitórias. A última no sábado num clássico do futsal mineiro contra o maior rival, o Minas de BH. E foi de virada, 3 a 2. Como não querer parar, reunir, fazer um parcial do desempenho na liga? É, a motivação aumentou mais ainda. Ganhamos do vice-líder da liga, do Minas, que é a Ival. Nós temos que fazer um bom papel, igual nós fizemos nessas duas partidas, e tentar trazer o maior número de pontos positivos pra nós. Bom, Mogi ainda não tem condição de jogo. Tá dando pra similar, tá dando pra fazer o rodízio sem um jogador de talento como ele? Foi provado contra o Minas, né? Quem entrou no lugar dele foi o Maico, foi o homem que fez o gol da vitória. Rendeu muito, veio de uma contusão. E vai ter que continuar contando com o sotaque nordestino do futsal de Maico. Fazendo as vezes do Rodrigo Mogi de mão quebrada, Maico quer mais é fazer o dele, ou a dele no time. Nós temos que classificar na liga, né? Deus quiser aí nós conquistamos umas vitórias boas. Deus quiser ter um jogo aí, quinta-feira, lá em Orlândia, pra nós sair com os três pontos aí, que é mais... Muito importante aqui, porque tem um jogo, nós viajamos agora no dia 17, aí tem um jogo agora contra a Orlândia, pra nós viajamos mais tranquilos, né? E vai precisar desse empenho. O time praiano tem uma sequência de quatro jogos fora de casa. O primeiro com a Orlândia, o terceiro na liga e tradição no futsal brasileiro. E daí, pra quem já venceu o então vice-líder Copra Guiro fora, não custa ousar e buscar mais uns pontinhos longe de casa. Com certeza nós vamos conseguir nossos objetivos, que é classificar em 16.